Estamos de volta com o Notícias do Campo e agora com a Dica Animal para cuidados com cabrito e carneiro. Olá, meu nome é Ricardo Alexandre Gomes, sou médico veterinário da Casa da Agricultura de Votoporanga e minha área é da área de sanidade animal. Então pela Dica Animal, hoje nós estamos aqui na propriedade do grande amigo Reinaldo Santa Maria e nós vamos estar falando sobre a questão das verminoses pontual, que é o manejo, o principal é o controle do manejo. Agora vocês podem observar, está num horário propício entre as 8, 9 horas da manhã, aquele sereno, ou seja, todo o orvalhado por cima, onde as larvas estão na ponta do capim e esses animais com certeza, neste mês de março, estão ingerindo grande quantidade de larvas, de eumintos. é onde que é o principal gargalo e problema da criação de ovinos e caprinos no Brasil inteiro. Então a gente pode observar que eles estão pastando. Quando se faz, essa é a Dica Animal, o que fazer? Numa época dessa, você tem que soltar os animais após as 10 horas da manhã ou principalmente o surgir do sol, porque essas larvas vão para o solo e não estão mais na ponta do capim. Então esse animal vai ingerir uma quantidade menor de larvas de eumintos. E no segundo ponto, nós observamos aqui, nós temos caprinos, as cabras e ovinos também, que são os carneiros ou as ovelhas. E a gente observa quando nós fazemos o vermifugação, a realização de antiumíntico com os quimioterápicos, nós damos doses para os animais e elas estão diferenciadas. A dose para ovinos com caprinos. Por quê? Porque o metabolismo basal dos cabritos, dos caprinos, é mais rápido do que dos ovinos. Então a dose, geralmente, dependendo do tipo de vermífugo, pode chegar ao dobro para que a dose letal para matar esses vermes. Então a dose que se dá para os carneiros é diferente do que se dá para os caprinos. Essa é uma Dica Animal. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa Dica Animal de hoje. Eu sou Ricardo Alexandre Gomes, médico veterinário da Casa da Agricultura de Votoporanga da Cate.